Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? DJ VS que faz as puta descer Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô Ela quer se envolver com os bandidos, ela quer os traficantes Ela quer se envolver com os bandidos, ela quer os traficantes Quando vem nó passando de peça, ela joga xereca pro bonde Vai, 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 vem novinha e tão bem xerecano Vai, 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 vem novinha e tão bem xerecano Tava pulmadão de droga no bossu com os malote Cê tá que cê tá novinha, cê tá caixota no beco da Glock Cê tá que cê tá novinha, cê tá caixota no beco da Glock DJ VS que faz as puta descer, esse é o único original, DJ Kamikaze pô Ela quer se envolver com os bandido, ela quer os traficante Ela quer se envolver com os bandido, ela quer os traficante Quando vem nó passando de peça ela joga xereca pro bonde Vai, 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 vem novinha então vem xerecando Tava pulmadão de droga no bossu com os malote Cê tá que cê tá novinha, cê tá caixota no beco da Glock